Daniela, começamos por falar no processo do casting e na primeira conversa que eu acredito que o Vin Diesel terá tido contigo. O que é que ele te disse? Olha, é curioso falar sobre isso porque foi mesmo muito especial. Basicamente, eu estava em testes de imagem, eu já não me lembro, mas ainda não tinha começado a rodar e o Vin fez questão de que me chamassem lá à zona do trailer dele para ele me falar sobre a minha personagem, dar-me assim umas luzes da perspectiva dele e tudo mais. Ele mostrou-me um vídeo do resumo dos últimos filmes desde o Fast Five relacionado com personagens que tinham a ver com a minha e de facto foi uma conversa que mudou a maneira como eu vejo a saga para sempre. Porque de facto ele fala com uma paixão deste projeto como eu nunca vi. E ele falou-te no 5 porque há uma personagem que ia recuperar aqui que é o do Joaquim de Almeida, correto? Também, sim, sim, sim. Tu quando estreou esta saga tu tinhas o quê? 3 anos? Ai, não me faças fazer com tudo, mas era muito pequenina, sim, 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 nem tinha noção do que estava a ver. Tu podes revelar, porque o filme ainda não estreou, tu podes revelar aqui qual é o teu grau de parentesco dentro da família? O grau de parentesco não posso dizer, nem posso dizer se é de família ou não, mas posso dizer que tem uma conexão muito forte com a personagem do Lin, com o Dom, sim. Há uma coisa que já se sabe é que o Jason Mamoa é filho do Joaquim de Almeida. Sim. Portanto, sai à mãe. O Joaquim de Almeida tem dois metros, filho. Portanto, sai à mãe, sim. Sai à mãe. Há uma cena no making-of que eu já vi do Jason Mamoa a apertar-te o pescoço. Como é que foi filmar com o Jason Mamoa? Foi uma experiência super divertida e curiosa, porque de facto ele tem um método muito particular de trabalhar. Vem com o texto muito bem estudado, mas também vem com as propostas dele todas escritas. Mas eu lembro-me de nós ensaiarmos várias vezes essa cena e ele depois, sempre com cuidado, ele ia falar com o realizador, tinha essa ideia aprovada, depois vinha até comigo. Olha, achas que eu te posso fazer isto? E eu assim, tipo, amigo, faz o que tiveres que fazer, não penses em dor, porque eu na cena, na adrenalina, juro, eu assim, na adrenalina da cena, nunca me dói nada, mesmo que eu venha a ficar magoada ou qualquer coisa, depois pensamos sobre isso, faz o que tiveres que fazer e pronto. Isso deve ser o que o Jason Mamoa mais ouve na vida. Faz-me o que quiser. Bom, reencontraste o John Cena, foi bom matar saudades com ele, também conversaram um bocadinho. Também tive uma experiência muito especial com ele, num dos dias em que eu estava lá em Londres e que soube que ele estava lá também, eu fiz questão logo de ir ao trailer dele, dar-lhe um abraço e foi no início da minha estadia em Londres e da minha rodagem lá. Quando eu estou com o Johnny e depois volto do trailer dele para o meu, eu emocionei-me, porque de facto foi muito emocionante estar num projeto com a mesma dimensão, mas com outros atores completamente diferentes e eles são todos muito queridos, mas de repente eu senti ali um bocadinho de casa, sabes? E então quando eu voltei para o meu trailer, eu lembro-me de mandar mensagem aos meus amigos mais chegados a dizer, não contei a ninguém, mas eu estou a chorar. Eu nas redes sociais disse aos teus fãs que te vim a entrevistar e pedi perguntas. Ok. Querem saber, por exemplo, se filmaste tudo a conduzir à frente em estúdio de um chroma key ou se andaste mesmo a conduzir carros na estrada? Cheguei a entrar no carro, mas por exemplo as cenas da corrida e tudo mais não andei com o carro, porque de facto é um carro muito valioso e muito especial. E a tua saúde também é muito valiosa. É verdade. E de facto tínhamos imensos duplos, desde miúdas com a minha idade, mas premiadas, mesmo de corridas e tudo mais, até homens com a idade para serem meu pai, também premiados, a fazer as minhas cenas e a fazer a minha personagem com perucas e tudo. Este filme foi filmado cá em Portugal. Também te quiseram perguntar se te pediram dicas de Portugal quando vieram cá filmar. Tu não tiveste nada a ver com as filmagens aqui em Portugal. Não, eu sabia que eles estavam no início de... Antes, quando ainda estavam em pré-produção. E eu disse logo, tipo, atenção, cuidado, porque vão se apaixonar pelo país, vão querer começar. E cuidado com o preço da gasolina, vai ser muito complicado filmar lá. Vão rebentar o orçamento de Hollywood. Isso eu ainda não sabia, não fazia ideia, tipo, que os preços iam subir, entendeu? Foi antes dessa altura. Claro. Agora, vou querer fazer um jogo muito rápido contigo, porque temos que ir embora. Eu trouxe-te um volante. Daniela, vais numa velocidade furiosa. Eu vou-te dizer, celebridades de Hollywood com as quais tu já contracenaste, vais ter que escolher a quem é que vais dar a boleia e a quem é que vais deixar a piada. Vai ter que ser rápido. Vin Diesel, Jason Mamoa. Vin Diesel. Michel Rodrigues, Charlize Theron. Charlize. John Cena, Idris Elba. Idris Elba. Michael Rooker, Jason Statham. Michael Rooker. Chris Pratt, Jake Gyllenhaal. Essa é difícil. Chris Pratt. Zoe Saldanha, Margot Robbie. Assim como assim, passei mais tempo com o Margot. Margot. E agora, para acabar, Diogo Morgado, Joaquim Dalmeida. Joaquim Dalmeida? Não, mas agora vou voltar atrás para não deixar ninguém a piada. Vêm todos na porta-bagagens. Oh, bonito, bonito. Só grandes músicas.